Olá! Meu nome é Lucas Fustinoni e hoje a gente vai falar a respeito do DIPLESS. Você sofre de celulite, tem aquela congestão, aquelas partezinhas que você não gosta do seu corpo, sabe que é algo comum. A gente vê até pessoas famosas, atrizes muito famosas com esse tipo de problema. E, pensando nisso, foi desenvolvido o DIPLESS, que é o componente do melão. Foi alterado geneticamente o melão para ter uma concentração alta da superóxido de desmutase. O que é isso? É uma enzima que age especificamente na celulite. Então, por causa dos radicais livres, acontece inflamação, estase sanguínea, lesão na parte da pele. E é aí que entra o superóxido de desmutase para reduzir essa inflamação, melhorando o aspecto daquela pele. Lembrando que a celulite também não é só uma coisa que você usa e resolve. Isso é uma arma para estar ajudando a combater. Claro que a alimentação e exercício físico também é muito importante, mas na questão, então, inflamatória, daquela estase que acaba causando aquele aspecto feio de casca de laranja que as mulheres detestam. Então, pode estar sendo benéfico. Só que esse produto tem um problema que ele é degradado no estômago. Por isso que é muito importante, o produto que você for comprar, ele tem um revestimento de óleo de palma. Para que serve isso? Ele serve para proteger, então, da acidez do estômago. Para ser absorvido, então, só no sítio específico. É muito importante, então, sempre que a gente vai comprar um suplemento, uma vitamina, a gente fala bastante nos outros vídeos que ele tenha uma especificidade, que ele esteja pronto para o corpo ser absorvido. Senão, você está gastando dinheiro à toa, não vai te dar resultado. Então, se você quer combater a celulite, é muito importante procurar o seu médico que está avaliando, quais são os fatores hormonais, metabólicos, questão de peso e, daí, também, uma alternativa natural, então, para estar auxiliando você conseguir o seu objetivo. Então, eu espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.